Música E aí galerinha, quem fala é o Victor New Jersey Pessoal esperando pra vocês a continuação de um vídeo Que eu postei aí no canal De como fazer um jogo de Pokémon No RPG Maker XP Então galera, aqui eu vou continuar Da onde eu parei Onde eu parei foi, terminei de fazer esse mapa aqui Que vocês estão vendo Que esse mapa foi Feito de um modo muito Rápido, tá bom E hoje eu vou ensinar pra vocês A como Mudar os iniciais Do seu jogo No caso aqui eu já Mostrei algumas outras coisas Bem, a primeira coisa que você vai fazer Vai ser excluir tudo Porque o resto é tudo igual mesmo Aí você vai Deletar os dois Aí você vai Editar aqui Tipo o que tá falando Ah, você quer Bulbasauro como O Bulbasauro Pokémon tipo grama Ou algo assim Tipo E você vai editar Aqui vai ser onde você vai dar o Pokémon Aqui você vai ter que editar O nome do Pokémon Que você vai querer No caso pra ver isso Você vai ter que Mudar aqui Você vai ter que fazer Uma coisa Você vai entrar Na sua pasta Não nessa Não no download Por favor Não entre na desistar o luz Você vai entrar na sua pasta Aqui de Pokémon Essentials Cadê aqui Game de RPG Aqui você vai entrar Na sua pasta De Pokémon Essentials Vai vir em PBS E vai procurar Pokémon Aqui Aqui tem Todos os Pokémon Que você Tem salvos No caso Que vieram com o seu jogo Desde a primeira Até a Quinta geração Se eu não me engano É quinta geração Deixa eu ver A Genesect É a quinta geração Você vai ter que Aí você vai escolher Aqui os Pokémon No caso Eu posso pegar Sei lá Um Sindacuil Ou algo assim Tipo Cadê aqui Eu vou procurar Aqui Já Procurar Um Mais ou menos Assim É Não Nada Calma aí Eu tive uma ideia Qual que é o nome Do Pokémon Tipo O programa Dessa Imagina São É o Calma aí Galera Eu vou dar um corte De pegar aqui O Pokémon E Opa Vou dar um corte De pegar aqui O Pokémon Aqui Eu já Consegui Encontrar Qual o nome Do Pokémon Que eu queria Era o Sindacuil Aí você vai Tipo Copiar aqui O nome Voltar Para cá Editar Aqui E trocar Esse nome Por Sindacuil Pronto Já editou O inicial Já mudou Aqui é o Sindacuil Aí aqui você pode Vim Vou dar Colocar aqui Sindacuil Também Só que aí Eu vou mudar Tudo aqui Aí eu mudo Aqui E tá aqui Você coloca Fire Ou no caso Como a gente Vai traduzir Coloca Fogo E vou trocar Aqui Você vai Colocar algo Tipo assim Você que decide Aí você coloca aqui O Pokémon O Pokémon Tipo fogo Você quer Você quer Sim da Que o Pokémon Tipo fogo Aí tá Vai ser Esse o inicial Aí você vai Colocar Se você quer Ou não Aqui Editar Eu vou colocar Aqui Desculpa Caso Tenha Erros de escrita Eu não sou Profissional Em português Mesmo que eu tenha Nascido aqui No Brasil Mas eu não sou Muito bom nisso Mas então Tá né Se tiver errado Depois eu corrijo Depois eu dou uma Jogada aí No Google Tradutor Aí tá Não tem nada É só se pegar Isso Aqui eu vou mudar Pra Isso é uma pokebola Do professor Do professor Algo assim Não Calma Isso aqui tá Errado Isso Isto é uma pokebola Do professor Tá estranho Tá Mas tá Tá tudo bem É Para tentar escolher ele Aí para isso você vai precisar fazer Outra coisa Bem galera, eu já descobri aqui O que a gente tem que realmente fazer Para mudar aqui, você vai ter que vir aqui Antes disso daqui acontecer Você vai colocar Barra ao contrário F Colocar isso Isso Colocar Eu esqueci o nome desse Desse negócio da tecla Mas tudo bem Parece que é meio quadrado E você vai colocar o número do pokémon Que você quer No caso eu vou ter que vir aqui Abrir a lista de pokémon Sindacul é o número 155 Aí eu venho aqui Edito 155 Aí está aqui Aí vamos Continuar aqui e ver se vai dar certo Desculpa Desculpa Se o som estiver muito alto É que eu estava Fazendo uma coisa Com o som Tá, ó Tá aqui Eu não traduzi aquilo ainda Tá, não apareceu Não apareceu aqui o pokémon Mas por quê? Não, não está aparecendo a foto Por algum motivo Ué O número dele é 150 Calma aí Deixa eu ver o que está Deixa eu ver o que está Eu lembrei o que é Que está dando errado Galera É porque eu estou Indo pelo número Do pokémon Na pokédex Não é isso Que você tem que entrar Você tem que vir aqui Em graphics Battles Ou battles Como você preferir E vai procurar O seu pokémon aqui No caso O que eu tenho que procurar É o Cyndaquil Aí tipo Você vai colocar ele Tudo Cyndaquil E você vai ver O número que está nele E depois você vai Adicionar Esse mesmo gráfico Onde você Quer Porque o gráfico Não estava salvo Eu preciso Do gráfico Do pokémon É isso Que estava dando Errado Por isso Que o pokémon Não aparecia Então Se vocês fizeram Igual a mim E desculpe Não era para ter acontecido Assim Calma aí Meganeo Aqui o Cyndaquil É o 150 Tá Vai deixar Esse Cyndaquil Aqui mesmo 150 Eu tenho que vir Aí você vai sair Daqui primeiro Vai vir aqui Em projeto Resource Manage Calma aí Você vai colocar Eles em pictures Tá galera Então você vai Vim aqui Para importar Vou entrar Aqui na minha pasta Cadê Que game RPG Aqui Dropx Battles E vou procurar Aqui o 150 Ou no caso 155 Tá aqui A parte transparente Já está selecionada Adicionei Vou adicionar Os outros pokémon Também Depois Conforme Vou fazendo isso Aí tá Agora vamos testar De novo Provavelmente Agora vai dar certo Ó o som alto De novo Não sei se vocês Vão chegar a perceber Isso Vou editar Todo o som Bem tá aqui Ó Vamos dar uma olhada Dessa vez Tá indo certo Sim ó Dessa vez Tá aparecendo O Cyndaquil Aqui E dá pra mim Pegar Ou Não O Cyndaquil Então tá Tá dando tudo certo Agora você vai Copiar Essa pokémon Que você acabou De fazer E vai Editar E vai Editar outra Agora você vai Vim aqui Vai escolher Outro pokémon Naquela listinha Que eu falei Que eu falei Pra vocês Você pode até escolher Por aqui mesmo Porque Você só vai Colocar Você vai Precisar ver Aqui o número Dele E depois você pode Pesquisar Por o próprio Número No caso O próximo pokémon Que eu posso Colocar Pode ser Sei lá Vou misturar Vou misturar Aqui um pouco Das gerações Eu vou Colocar Um Ketlon Pra Representar Aqui Aí vai Ser O 352 352 Aí tá Eu vou Vim aqui Editar 352 Vou Ir Pegar O gráfico Dele Também Aqui Por fora Vou Aplicar Pra não Poder Vim aqui Resorts Manage Importar 352 Aí eu adicionei O Ketlon Aí agora Você Você Vim aqui Vai Vou Vim aqui Agora Pbs Pokémon E vou Procurar Aqui Vou Localizar Aqui 352 Tá Aqui O Ketlon Você Vai Vim Aqui Depois Eu vou Mudar Tudo Ali Vou Editar Ketlon Aí tá Agora Aqui Eu tenho Um Ketlon Pra Colocar Aqui Também E agora eu também vou ensinar uma coisa pra vocês, como criar um novo pokémon. Pra vocês fazerem isso, vocês vão ter que procurar aqui um pokémon que vocês queiram, no caso eu vou procurar aqui a Abra, porque o pokémon que eu quero criar vai ser legal aqui, é bem meme mesmo de youtube, porque eu to simplesmente, sei lá, se inscreve Abra, Abra, vou escrever então Cadabra aqui, Cadabra, não to conseguindo achar por algum motivo então vou só ficar descendo aqui, vou abrir a pasta de grafitos e vou procurar o Abra, tá aqui o Abra é o 63, 63. Ué, era pra ter, cadê, localizar próximo, abaixo, acima. Tá, eu tenho que procurar aqui então mesmo. Abre. Aí você vai copiar tudo isso daqui Aí você dá um CTRL V aqui CTRL C Aí eu venho aqui embaixo e CTRL V Aí eu vejo qual foi o último Pokémon da Pokédex aqui, eu usei de 649 Então eu vou colocar com 650 Aí eu vou trocar aqui as coisas, você vai trocar, você vai colocar o nome do Pokémon Esses daqui eu não sei direito, você pode... Eu prefiro não trocar, não mudou muita coisa, você pode escolher os movimentos que o Pokémon vai ter Ou quando ele vai evoluir, se evoluir, né? Porque aí você que decide se ele evolui ou não No caso meu, não evolui, você pode trocar aqui os negócios que ele tem da Pokédex Você pode traduzir, você pode colocar aqui os movimentos No caso como eu abro ele só tem o teleporte, mas eu só precisava que... Sei lá, eu queria um tipo psíquico E aí você vai trocar tudo isso daí, vai colocar tudo aí que você acha que precisa Vai fazer um gráfico pra ele, os gráficos dele No caso os gráficos que você vai fazer pra ele, ele vai precisar ser... Do tamanho correto E você vai ter que acrescentar aqui embaixo o gráfico Você vai ter que fazer o gráfico dele De frente, de costas Ou no caso na formação de batalha Que no caso aqui, de frente, de costas Shine de frente, shine de costas De costas você coloca um B na frente do número Shine você coloca S e depois SB Aí vai indo Provavelmente você já vai conseguir fazer depois disso daí Então eu vou criar aqui um Pokémon Vou dar um corte, vou criar o Pokémon e já volto Bem galera, eu voltei aqui, tava acontecendo aquele negócio ali, mas eu já editei tudo, não sei o que que era aquilo, não aconteceu da primeira vez Espero que não seja nada Tá bom, aqui ó Eu editei tudo já aqui, né Vou mostrar aqui pra vocês Vamos começar com o primeiro Pokémon Tá, não sei o que tá acontecendo aqui Tá O Sindacuil Tá, alguma coisa tá errada aqui E provavelmente aqui também vai estar, não Aqui não tá certo Esse aqui foi o Pokémon que eu inventei É bem meme mesmo, o Illuminati aqui E eu vou terminar de editar aqui porque eu vou mostrar esse Pokémon aqui que é o Buizel O que que tá errado assim aqui, ó Tá pronto, é aqui Pronto, agora já vai dar certo provavelmente Vou tentar de novo aqui E vamos terminar o episódio aqui pra Escolher o último Pokémon que a gente vai fazer aqui, né Vamos ver se tá tudo certo Tem o Sindacuil Buizel E... Illuminati Vou escolher esse daqui mesmo, né Putz Putz Tá, deu um erro Não posso escolher aquele Pokémon, mas então só Só por isso eu vou Escolher o Buizel Se der errado também, acho que eu vou ter que mudar alguma coisa em algum outro script envolvendo o professor Ou que está do lado do professor desse cara Tá, vou escolher o Sindacuil Que eu acho que é melhor Tá, eu não vou colocar nome nenhum no Sindacuil aqui É, vou ter que mudar aquele negócio lá Bem, aqui tá Tá pronto, né Eu já terminei de editar aqui Então O episódio de hoje, galera, vai ficar por aqui E eu queria saber o que vocês gostariam de aprender e se tem algum erro dando de vocês Porque se tiver algum erro, é só falar pra mim que eu vou tentar achar uma maneira de... Arrumar ele Então não precisa nos preocupar quanto a isso E... então vamos... Terminar o episódio, eu sei que eu não salvei ali, mas... Bem, o vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram, deixe seu gostei Dá like se vocês gostaram E favorita para os seus amigos também assistirem aí E se inscrevam... Não são inscritos E... fui galera Tchau Tchau